Vamos, hum, vamos começar, vamos começar porque a coisa vai ser boa, hum, é dia de, tira a tema aqui, é dia de botar na, na laçarota a verdade. Muitas pessoas assistiram que história é essa, poxa, é especial de aniversário, se divertiram e percebemos que Paulo Vieira relatou uma viagem de barco pelo Caribe para São Blas que fizemos. Maria Beltrão, beijo pra você. E essa viagem de barco suscitou inúmeros comentários, pessoas falando, ah, que absurdo, que viagem horrível. E aí eu vim aqui me defender, eu vim dizer que não. Essa viagem foi sensacional, mas Paulo Vieira, tomado pelo humor, resolveu falar que a viagem não funcionou. Uma viagem que fui eu e Nathalie, Paulo Vieira com a mulher, Ilana, Fabiano Cambota e Flávia. Uma viagem pelo Caribão, uma coisa gostosa. Num catamarã. Paulo Vieira, dá um me critique. Ele já está aqui. Vamos ver se eu acho aqui, Paulo Vieira, oficial. Mas olha aqui, entrar ao vivo com Paulo Vieira. É isso. Então vamos lá, entrar ao vivo com o Paulo Vieira. E aí tinha que entrar ao vivo. Ele dá um tablet presente. Olha aí, olha ele. Vamos de novo. Você. Eu já estou pronto, vamos nessa. Você já está com roupinha de São Blas nesse friozinho de São Paulo. É o mesmo conjuntinho que eu comprei para ir achando que eu ia ser feliz. Você exagerou de forma tão vitoriosa que o pessoal acreditou que a viagem não foi boa. Não foi exagero, você sabe disso. Eu estou esperando. O João Vicente está aqui mandando beijos. Ele não está mandando beijos. Ele não está mandando beijos. Cadê Cambota? Achei, já está aqui. Já aceitei. Agora é a hora. Que maravilha. A pessoa que assistiu ao programa vai poder... Tira a tema e agora olha ele. Fabiano Cambota, seja bem-vindo, hein? Cambita, você está onde? New York City. Que chique. Fazendo coisa com o negócio de Cometa Central? Estou fazendo também. Na verdade, cara, eu vim para um lugar onde tem água potável, né? Lugar civilizado. É onde a gente viaja. A gente viaja para ter conforto. A gente viaja para ter coisas. A graça está lembrando muito BH essa Nova York sua, viu? Não está com cara de Nova York, não. Está parecendo Moema. É, parece Moema. Está um clima meio BH. Tentou nada. O Cambota não esteve no programa de aniversário porque justamente está viajando. Uma viagem é longuíssima, né, Cambota? Quanto tempo você está viajando? Já tem 60 dias. 60 dias. Bom, isso é mudança, né? Não é viagem mais. Ah, quem dera. Exatamente. Eu fui fazer Los Angeles. Fiz o show da Netflix, Issa Joke, lá em Los Angeles. Com a galera, põe uma galera para lá. E depois eu saí, passei uma semana com a Flávia em Las Vegas e tudo isso de carro, fui de Vegas para Nova York. Que foda. Fazendo um zigue-zague para conhecer as cidades, assim. Ótimo. Eu fiz semana passada Cabaceiras. Depois Monsenhor Gil, no Piauí. E Castambu, na semana passada também. Eu tenho uma brincadeira com o Paulo, que o pessoal de casa não sabe que eu vou viajar, que o Paulo não sabe que eu viajo. Eu ligo para ele e falo assim, Paulo, vamos almoçar sábado? Só que eu já estou em Israel. Aí falo, pô, vamos, vamos almoçar. Vamos, Fábio, nossa, estou com saudade. Está em Jerusalém também, Paulo? Que eu estou aqui sábado, marquei o almoço. Filha da puta, eu estava achando que você estava no Rio. Ele já fez. Ele já fez. Eu me vesti. Eu estava... Vamos jantar sábado? Vamos. Organizei toda a minha vida para jantar sábado. Sábado, ele me manda um endereço em Paris. Pode vir. É Champs-Élysées 452. Aí eu fico desgraçado, maldito. Mas olha aqui. Cara, mas eu vou te falar. Eu não estava no programa. Assisti, consegui assistir. Muito obrigado, Globo Internacional. Consegui assistir daqui. E, assim, eu estava louco para entrar na TV. Eu esqueci que era gravado. Porque eu pensava, não, tem que contar isso. Tem que falar isso. Porque aquela história é 10% do que aconteceu. Totalmente. E aí eu ficava maluco. Eu falava, gente, ninguém falou isso. Ninguém falou aquilo. E para começo, de cara, eu descobri pela TV que eu estava na décima chamada. Que eu estava muito na lista de espera. Porque eu me senti tão lisonjado. Fábio me chamou isso em agosto. Foi em agosto que a gente começou a combinar. Se ela era setembro. E eu pensei, gente, olha como o Fábio é uma pessoa prevenida mesmo. Ele faz questão de mim e do Paulo. E eu descubro pelo programa... A gente viu. Que é porque Miá já tinha negado. Veras já tinha negado. Calabresa já tinha negado. Você sabe quem estava nessa lista dessa viagem? Sabrina Sato já teve nessa lista. Xuxa! Quando o Fábio me chamou, ele falou assim... Vou arrumar um caribe. Chamei Xuxa e Juno. Quem sabe? Aí eu falei, por amor de Deus, eu quero estar nesse barco. É porque o que acontece? Vamos começar do princípio. O que acontece? Para chamar as pessoas para viajar, já aprendi. Não adianta você contar com as pessoas. Porque as pessoas falam, ah, vamos ver. Pode ser. Te dou a resposta para frente. Então, para pescar esses peixes, tem que jogar a rede. Os trouxas que caem. Tem que ser de rede. E aí eu faço isso. Nathalia às vezes fala, meu Deus, você convidou 20 pessoas, só cabem 5. Eu falei, meu amor, vão 4. Você vai ver. Não vão, porque as pessoas ficam... Eu estava, para começar, como foi? Estou eu no Santos Dumont, aeroporto de Santos Dumont. Muito antes dessa viagem. Sei lá, em 2017. Um casal do nada me cutuca. Fábio, tudo bem? Aí eu, tudo. Sei que você gosta muito de viajar. Já foi a San Blas? E eu falei, não, não sei nem do que se trata. Ah, você precisa de San Blas. San Blas, pesquise. Porque são umas ilhas no Caribe que saem do Panamá. Que é o paraíso na Terra, deslumbrante isso. Vá atrás disso. Aí ficou aqui a sementinha de San Blas. E eu comecei a pesquisar. Quando deu a pandemia, que daí não se podia viajar para lugar nenhum. Eu pensei, poxa, tirei daqui, ó. Um bar. Peraí, peraí só um minuto. Isso é importante esclarecer. A gente foi naquela fase que podia viajar, mas não estava aceitando brasileiro em lugar nenhum. Isso, isso, isso. A gente foi nessa fase que era, nenhum lugar que é brasileiro, o Panamá estava querendo. Exato. Ô, Paulo, você se ligou que nós somos um esterco que aduba essa sementinha? O quê? Eu e você somos um esterco que aduba a sementinha que está na cabeça do Fábio. É, nós somos uma merda que aceitou. E aí eu pensei, tá ótimo, que país estão aceitando o Brasil brasileiro? Ah, Dani Calabranza aqui, que também falou para... Ah, é verdade. Aí tem que dizer isso. Eles me interromperam, Dani. Aí comentei com o Dani que tem uma irmã que mora no Panamá e falou que São Blas realmente é uma delícia. Mas a Dani fez uma coisa que era, vai para essa cidade... Porque São Blas, na verdade, rapidamente, ela é administrada pelos indígenas do Panamá. Então é uma coisa meio independente. E a Dani falou, eu já fui. Mas eu fui num dia, peguei um barco, viajei no mesmo dia e voltei num dia. No mesmo dia. Tudo ela fez num dia só. Ela falou... Aquela acostumada a fazer Magic Kingdom, né? Faz os brinquedos todo num dia. E aí a Dani tinha falado que era bonito. Eu fui atrás e que era bonito. Pensei, que países que estão? Eu ia viajar para Costa Rica. E na Costa Rica eu pensei, já aproveito e embalo. Porque daí depois de Ano Novo, porque é mais difícil arranjar gente para viajar Natal, Ano Novo. Porque as pessoas se passam com a família e tal. Paulo Vieira e Cambota toparam ir para São Blas. Aí começa a discordância em as fotos do barco. O que é uma grande mentira. Ah, isso é muito importante. Mas é ângulo e luz, né? Não era ângulo e luz. Primeiro, a foto do barco que o Fábio me mandou. Falou assim, olha... A Dani, o Epipode te odeia. Primeiro, a foto do barco... Não sei a que chegou para você, Cambota. A foto do barco que chegou para mim era a lancha do Neymar. Ah! Era! É sim, é sim. Que era, ô Cambota, que era o barco que aquela mulher, aquela peitodona, aquela que te salvou com a... Como que é o nome dela? Paloma? Cassandra? Qual é o nome dela? Não sei. Eu chamo... Não sei. Tinha uma capitã... Tinha uma capitã que era muito fodona, que dava um pau no nosso capitão. Vamos chamar ela de Paloma. O nosso barco era o barco de Paloma. Mas aí, aconteceu alguma coisa e fomos rearranjados para aquele catamarã de merda. Aconteceu uma coisa. Vocês demoraram a responder e vocês não queriam pagar um pouquinho mais para ir no barco bacana. E por que nós não pagamos, já que a gente já estava gastando essa fortuna? É a pergunta que eu faço. E outra coisa. Ninguém falou para mim, ó, se você responder amanhã, você vai de canoa. Porque eu respondi amanhã, mas eu respondi sim para aquele barco do Neymar. A Jiquem está aqui mandando beijos, perguntando se a Xuxa chamou. A Xuxa chamou a Jiquem. E aí, acabamos trocando para um catamarã também lindo, bonito. Porque como é que funciona o barco seio? Você paga um valor cheio, passa umas seis, sete dias dentro do barco, nesse catamarã, que tem um quarto para cada um. E comida já à vontade, bebida à vontade. Inclusive, o capitão, ele mergulha, pega o peixe atrás, ele mergulha... Deixa eu dar uma pausa na palavra capitão. Ô, Paulo, vamos consertar isso. Porque eu estou vendo no programa ele usar duas palavras. O comandante e o capitão. Quando ele falou isso no convite, a gente imaginou um homem de 1,95 com aquele chapéuzinho. Grisalho. Grisalho. Um almirante. Grisalho. Um senhor que salvou Titanic e estava com a gente. É isso. Quando você fala assim, vai um capitão pilotar teu barco em alto mar. Eu quero alguém que foi para a guerra, sobreviveu e agora, descansando, está pilotando barquinho. É isso. Quando chega lá, Paulo, estou mentindo, com todo respeito ao capitão, mas lá em Goiás, eu já vi muito canoeiro de lambari, muito mais, com apresentação muito melhor, entendeu? Até com habilidade. Eu não sei, não vou discutir. Porque você chamou de capitão, nós aceitamos ele como capitão. Vamos ser sinceros. Ele está no banco de reserva, tem uma cara. Para ele ser capitão, ele não ganhou nem o colete ainda. Para ele ser capitão, demora muito. Ele realmente tem um barco que é dele. E eu vou, desculpa, eu vou revelar no fim dessa live quanto foi essa brincadeira. Não saia daí, que no final dessa live, eu sei que meu público pobre quer saber preços. E eu vou revelar preços nessa live hoje. Sabe que eu não lembrava quanto, fui investigar quanto era. O Paulo falou que era esse absurdo. O Steve, quem que ele era? Realmente, ele não era um capitão nem um comandante. Ele era um cara que trabalhava em coisa de financeiro em Nova York. Aula de surf. Ele é a cara de um professor de surf. O sonho dele era sair de barco por aí. E aí ele ficou um ano de barco com um amigo, resolveu comprar um barco. E ele estava só há quatro anos com esse catamarã que a gente estava. Ele nunca, talvez, eu acho que era a segunda, terceira vez que ele tinha pegado alto mar. Claro. Ele claramente nunca tinha. Eu, se não me engano, vi Steve no Araguaia, na temporada de julho. Ele estava acostumado. Ele estava acostumado a encebar ali na beira do continente. Mas agora, atravessar o grandão... Steve... Mano, porque daí aconteceu. Eu consegui fazer um contato aqui do Brasil com pessoas. Lá, Steve estava disponível. Por quê? No meio dessa negociação... Por que ninguém queria? Por que ele estava disponível? Nossa! Que bela coincidência. Justo Steve? Não! É porque tinha vários disponíveis. Mas Steve resolveu pegar, porque a pandemia pegou ele de jeito e ele pegou... Ah, vou pegar uns papéis para ganhar um dinheirinho. E aí fizemos esse contato com o Steve. Só que... O que acontece aí mais rapidamente, tecnicamente, explicando? Digam, fazendo esse merchan na Samsung. Digamos que isso aqui é o Panamá, tá certo? Aqui é o Caribe. Beleza. Aqui é San Blas, aqui na ponta. Então, você sai da cidade do Panamá, vai de carro duas horas e meia até aqui. E daqui, San Blas, essa cidade independente pelos indígenas, você pega o seu barco, você paga uma taxa, você paga 40 minutos de barquinho até o seu barco e do seu barco duas horas, uma hora e meia até San Blas. Essa cidade fechou pela pandemia. O Panamá estava aberto, mas essa cidade independente fechou. Então, o que acontece? O que acontece? A gente teve que sair o carro... Exatamente. Fazer isso aí que o Paulo está dizendo. A gente teve que pegar o carro da cidade do Panamá, ir até aqui embaixo duas horas e meia, pegar o barquinho aqui e subir 13 horas por mar aberto. Não, falando de Brasil é assim, Recife fechou, você não consegue ir para Noronha de barco. Nós fomos para o Rio Grande do Sul, né? E tem uma volta de barco. Tem uma volta em Floripa, dá uma voltinha em Floripa e acaba de chegar. E aí, essa era a coisa, eu falei para eles, vai dar tudo certo e teria dado, e teria dado. Só que as coisas que começaram a dar errado foi o que eu falei para a Natalinha. Coisas externas das quais a gente não tem controle e pode acontecer com qualquer Amir Klink da vida. A verdade é essa. Coloca o Amir Klink, ele está bem confortável de colocar ele nessa conversa. Ele é super legal. Amir Klink, ele é lindo. Eu estava na Costa Rica, Paulo e Cambota iam sair do Brasil, íamos todos nos encontrar na cidade do Panamá. Eu chegaria à noite, na Santa Panamá, durmo. Paulo e Cambota chegariam no dia seguinte, cedo. Eu já passava de van no aeroporto, pegava eles no aeroporto e já íamos para a cidade aqui em Baixinho. Bonitinho, beleza. Um caminho que a gente não comenta, porque foi muita desgraça, mas um caminho que já não era gostoso. Esse foi um erro. Eu esqueci de avisar que a mulher tinha me dito que esse caminho era tortuoso e que enjoava. Que era bom tomar um vonauzinho. O barco mesmo não é de enjoar, não. Mas a serra... E é ótimo tu entrar no barco já enjoado. É bem próprio. Aliás, deixa eu só fazer uma pequena adição ao que vocês comentaram antes, que foi o fato do passaporte do Paulo estar vencido lá no Brasil, que aconteceu um negócio... Eu estava chegando no aeroporto... Ah, isso é bom. Torra meu telefone. Paulo está com a vozinha. Não, manda uma mensagem. Paulo com a vozinha. Fala, Cambito, chegando aqui, você me procura. Eu falei, é claro que eu te penso. É claro que eu te procuro não viajar junto. Como é que não procura? Aconteceu alguma coisa. Ele falou, chega aqui que eu te aviso. Eu falei, ih, aconteceu uma cagada mesmo. Quando eu cheguei no aeroporto, Paulo já tinha dado a notícia brevemente para a gente fora do grupo, para que você ainda não visse e Nathalie não visse. Ele falou, então, estou com o passaporte. Ele falou, aliás, ele nunca falou, estou com o passaporte vencido. Ele falou, não vou mais. Eu falei, ih. Paulo já é catastrófico. O Paulo falou, acabou, não vou mais. Vão vocês. É, ele falou, eu não vou. Eu não vou, que não é para mim. Acabou, desculpa ter arruinado tudo. Eu sabia que ia dar errado. Desculpa ter arruinado tudo. Eu só quero te encontrar para te dar o dinheiro. Leva o dinheiro. Leva esse dinheiro, que esse dinheiro está... Ele está maldito. E eu falei para ele, leva o dinheiro em dólar para a gente pagar. Estipa não tem que pagar a taxa de transferência. A gente já dá em dinheiro para o Steve lá, belezinha. Então, eu penso a todo mundo. Foi com os dólares, aqueles 500 dólares, aquela bobagem. Dólezinho, é, pô, pouca coisa. Eu estava no meu carro carregando um valor maior que o meu carro. Eu vou revelar no final da live, eu vou revelar quanto em mil dólares tivemos que dar só para Steve. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, é que Paulo contou que o passaporte dele estava vencido. Ele falou, não vou mais. Não vou mais. Eu falei, vai. Aí, nós entramos em contato, assim, foi um rolo. Naquela madrugada, assim que a gente falou. A gente vai, mas nós vamos te deixar pronto para ir amanhã. E aí, nós entramos em contato e conseguimos... Tem até um cara que me ajudou muito também. Entrou em contato, ajudou o Paulo, ajudou a gente. E fez todo esse corre. Só que a gente deixou o Paulo, assim... Ele deixou... A gente saiu de lá. Ele saiu dizendo, eu não vou mais. Eu não vou mais. E aí, vocês me convenceram de que era egoísmo meu desistir da viagem, já que vocês estavam contando comigo. Sim. Aí, e as pessoas esquecem que, como a gente... Como ele atrasa um dia a viagem, a gente enrolou no cais um dia. Cambota, não tinha me passado... É aí que dá a cagada. Se não dá certo, a gente não pegava tempestade. É isso. Agora sim! Tudo faz sentido. A minha viagem era perfeita. Vamos colocar pingos nos is. Cambota, você é meu amigo ou amigo do cão, desgraça? Eu sou dos dois. Mas... Olha o que que acontece. A gente atrasa. E aí, a gente é obrigado a passar um dia no cais. Esse dia no cais é que dá dois problemas. O primeiro deles, que é o mais grave, que é... A gente é obrigado a esperar um dia e pega uma tempestade pra andar 10 horas. Segundo problema... Amado, o primeiro... Desculpa, só vou discordar num ponto. O problema, primeiro, é um capitão que aceita pegar aquela tempestade. Por que que o capitão não falou assim? Vamos esperar, porque o satanás tá revirando... Não, aí eu concordo com você. O problema principal aí é a escolha do capitão, meus amores. A gente vai chegar... Porque eu não sou pago pra dizer se vamos ou se não vamos. O moço é que tinha que ter falado. Não tá bom, não. Só que por que que a gente acreditou nele? Porque Fábio nos apresenta ele como comandante. Você fala, beleza, então comanda isso aí pra nós. Agora, claramente, entendeu? Agora, aí eu quero chegar nesse momento. Enquanto o Paulo tava resolvendo a coisa do passaporte, que a gente contou no programa, não contamos a parte de Cambota, que vai contar aqui agora pra mim. Cambota chegou com Flávia. Eu e Nathalie pegamos Cambota e Flávia. Eu liguei pra Steve e falei, Steve, a gente pode, então, ficar uma noite. Ao invés do barco sair, a gente espera uma noite na doca o Paulo pra chegar. Ah, tudo bem. Cambota, quando a gente chega no barco, depois de duas horas e meia de viagem, eu lembro de Cambota na van, já falar assim, tomei enjoadinho. É, aqui bateu um negocinho. Tanto é que chego no barco e eu falo, não vou comer nada pesado. Isso. Vou comer um abacaxi. Eles arrumam um abacaxi, eu acho que ali, vendiam as frutas ali no porto mesmo. Eles arrumam, é no abacaxi que tá o problema, tá? É, você acha. É, não, não, mas não tem outro, eu não comi mais nada. Na próxima eu já tava muito mal. Você já chegou cagado, meu amor. Não, não, não. Primeiramente, o primeiro que eu tenho pra falar. Seu sistema imunológico tava todo ferrado, que você tinha emagrecido demais. Já tinha me irritado isso. Sim, eu tinha emagrecido mesmo, mas não tem... Quando eu vi Cambota, que ele tava magérgimo, já me irritou. Eu falei, que saco. Por que Cambota não é tão magro? Eu vou nessa viagem porque se eu me magro desse jeito, tem nenhuma condição. Aí, o que aconteceu? Aí, vamos lá, comi o abacaxi. Aí, depois, nós ficamos enrolando ali e saímos. Ele falou, já que vocês vão passar o dia, vamos dar uma volta de barco por aqui. É, porque era bonito. Tinha o mangue, tinha umas frases bonitas. Um abacadinho ali e tal. Então, dava pra fazer um passeio com um barquinho, um mini barquinho, pra ir ver esses lugares todos, né? Ele tem, tipo, um botezinho que ele levava a gente. No meio desse passeio, ele entra num caminho de água. Lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Só que ali, a minha barriga falou, ih, já era a primeira pancada que a minha barriga me dava. Paulo ainda não tinha chegado. Estávamos nós quatro e o comandante no barquinho. Nós quatro que eu digo. Eu, Fábio, Nathalie e Flávia, nossas esposas. Que eu sempre comento, é muito engraçado que nós viajamos pro Panamá. Eu, Paulo e Fábio com as esposas. Pra surpresa do Brasil, né? Porque... Não é muito engraçado? Porque eu sempre penso assim. Eu conto isso pras pessoas, todo mundo fala assim. Vocês três com esposas? Cara, a gente é o contrário dos galãs. A gente vai pro exterior pra ser hétero. Eu conheço a galera que vai pro exterior pra não ser... A gente vai pro exterior em segredo pra ser hétero. Não, cara, para pra pensar que uma viagem no qual o hétero top é o Fábio, que tá comandando, é muito estranho. Aí, a gente tava nesse caminho e minha barriga deu um aviso. Falou, e aqui, agora? Eu falei, aqui, agora? Eu não consigo, barriga? Minha barriga falou, eu não tô pedindo, eu tô mandando. É agora. Aí eu pedi. Só que nesse caminho, que era tipo sinuoso assim, plantas do lado, só o riozinho aqui, certo? Tinha, então, umas esquinas. Aí eu falei, Steve, captain, high sire, sabe? Cheio de cinema. Oh, captain, my captain. Falei, capitão, pare que eu preciso aqui. E eu acho que foi já... Era um lugar super bonitinho, assim, era um rio de mar, né? Era mar, mas parecia um riozinho assim. Um bracinho. Todo mundo mergulhou, porque era rasinho, uma água transparente, azulzinha, linda. Era, era transparente. E aí a gente ficou mergulhado ali, e Cambota falou, eu acho que eu preciso ir ao banheiro. Mergulhadinho, né? Aí, é. Não, aí eu peguei, fiz o jacaré, deitei aqui, ó. Tinha umas plantinhas, eu fui pra água, e não saía, velho. Eu não sei se por uma diferença de pressão... Também. Mas óbvio, cagar na água deve ser igual ter filho na água. Diz que é mais dificultoso. É, eu descobri que eu sou um péssimo indígena. Eu não consigo fazer fora do conforto da privada. Eu não sou pra isso. Então, eu não consegui fazer. E não consegui. Voltei para o barco. Aí eu já voltei, já zoadinho. Não, calma, não, não. Deixa eu te escrever. Você não tá curtindo ele. Todo mundo foi avisado de que Cambota ia cagar no campo. Então, ficou todo mundo aqui, Cambota foi pra um canto. Aí o Steve falou, não caga pra lá. Não, que a água tá vindo pra cá. Vai trazer a merda pra gente. Vai pro outro lado. Cambota desapareceu no mangue. E a gente ali rindo. Por exemplo, Cambota Cisa. Os ciris e os caranguejos estão putos até hoje. Não consegui. Não consegui. Até que não. Não consegui. Eles me deram até força no ciri e o caranguejo. Não é fácil. Mas eu não consegui. Aí ele depois se embrenhou no mangue. Cambota tem hora que falou, não, de repente é a pressão da água. Se embrenhou no mangue. Não conseguiu cagar também. Voltou constrangedinho. Todo mundo já disse, aí, deu certo. Capitão estuda, poxa. Aí, ó, então vamos voltar pro navio. Vamos pegar... Navio não, pro catamarã. Vamos voltar pro catamarã. Entramos todos no barquinho, na lancha. E o mais divertido foi que a gente, voltando de lancha, passou por outras lanchas que iam ver o Cambota cagando. Seria uma delícia. E aí, eu não sei se você se lembra, Cambota, que a gente voltando de barquinho, aí eram 40 minutos, Cambota parado assim, o barquinho fazendo assim, que faz com que o cocô queira, né? E aí, quando a gente vê o nosso barco, o nosso catamarã à distância, Cambota dá uma aliviada, graças a Deus, se desvia o caminho. Lembra disso, Cambota? Uhum. Ele vai, ele meio que dá uma volta. E ele para num outro barco pra puxar papo. E aí, gente, como é que tem? Vocês têm hora? E com essa conversa? Tá crazy, Capitão? Eu não vou aguentar. Foi aí que vocês conheceram Paloma, a capitã? Foi, foi nessa hora. Era esse barco. É Paloma que pilotava a embarcação Tango. Essa personagem é ótima, ela é ótima. Aí, paramos, aí consegui, enfim, aí eu comecei a passar mal. A gente dorme, eu não tô legal. Aí no outro... Aí, você, a gente parou nesse barco pro cara pedir informação, você falou pra mim, eu não vou aguentar. E eu falei pra Steve em inglês e falei, ele vai cagar aqui no barco, Steve. E como é que fala isso em inglês? Conta pra gente, Fábio. Eu só falei assim, Steve, he's not feeling so well. We need to go right now. Ele falou, she's your boat. E aí... E aí voltamos pro nosso catamarã mesmo e Cambota foi ao banheiro finalmente, certo? É, é. Lembrando que o banheiro do catamarã, ele, essa água e a privada não usam a água do negócio. Usam a água do mar, só que joga no mar, diretão. E a hora que eu fui ao banheiro e tava ali me acabando, o capitão avisou, falou assim, olha, não usem o banheiro agora que tão limpando aqui embaixo. Tinha um cara, você lembra disso? Tinha um cara, tipo um mergulhador embaixo, fazendo uma limpeza dos barcos do porto. E cara, esse cara deve ter ficado muito chateado. Esse ficou muito chateado. Porque vai ali, entendeu? Vai na hora. E foi na hora que ele tava passando embaixo e limpando o nosso barco. E eu tive uma clara certeza de que a limpeza dele não tava rendendo. Porque ele limpava de um lado e eu estragava do outro. E ali a gente percebeu que tava ruim da barriga mais do que o normal. E a gente tava esperando o Paulo, que finalmente tinha conseguido o passaporte e ia embarcar no voo da noite. Consegui, graças a Deus, porque a minha reservista estava com problema. E aí eu não ia conseguir tirar meu passaporte, porque a minha reservista tava chateada. Mas, graças a Deus, um quartel lá no Tocantins pegou fogo. E era lá que estava minha reservista, de modo que não tinha como eles provarem. Se eu tinha ou se eu não tinha, se tava certo ou se não tava. E aí eu devo a esse incêndio, nesse quartel no Tocantins, eu ter conseguido tirar meu passaporte. Graças a Deus, porque Deus tá sempre do meu lado. E falar em incêndio, depois a gente tem uma outra coisa que vocês não contaram no programa. Mas você sabe que a gente contou por razões politicamente corretas, né? É mesmo? Não, pode ser problemática essa história. Depois a gente fala. A gente está no barco esperando beleza, vamos dormir, vamos. A gente dorme hoje no barquinho. Amanhã de manhã o Paulo chega no aeroporto. A van pega ele e leva pra lá e a gente sai no mesmo dia. Perfeito, legal. Sendo que é uma coisa também que eu nunca contei, que eu tinha comprado um drone. Eu comprei... Ah, o Fábio caçando um meio de perder esse dinheiro o tempo inteiro no Caribe. O drone do Fábio era o pior do Brasil. Nem o drone que cortou a cara daquele ator amigo nosso, Fábio. O Barriera... O Neymar e o Barriera teve a cara destroçada por um drone quando a gente estava na Disney. O drone do Fábio fazer assim... Tem imagem? Ilana está aqui na pesquisa, ela tem imagens desse drone. Ilana está maravilhosa. Eu estou com o drone aqui, eu tenho o drone aqui. É um drone... Tem euros... Porque Deus quis, Ilana falou. Porque não era pra você ter ele mais não. Ele fazia... Hum, no marco. Eu falava, vamos pegar o drone. Eu nunca tinha usado o drone. Aí, como eu tenho o drone no celular, pra comandar no celular. Aí, o Cambota dormindo lá, passando mal, era assim, fim de tarde, esperando o palco. Falei, ah, quer saber, vou testar meu drone. E aí, botei do lado de fora. Estou ali no barco, esperando. E aí, levanto o meu drone. O drone faz assim e o vento leva. E aí, eu começo o celular trazer o drone de volta e o drone fica entre o meu comando e o vento. O vento começa a levar ele embora e o vento leva o drone embora e o drone foi embora. E eu falo, não, meu drone. E o drone caiu num barco do outro lado. E eu falei, meu Deus, meu drone caiu. Aí, eu saio correndo pelo porto, dou a volta, chego e estão seis gringos, assustadíssimos, olhando pra mim e eu falando, sorry, my drone, I think... Aí, o pessoal pegou o drone e falou, você estava tentando avionar a gente? Aí, eu falei, não, não, foi o vento, o vento que jogou o drone, o pessoal, o vento jogou o drone. A sorte é que o drone não caiu na água, ele caiu no barco vizinho. Eles me devolveram o drone e eu pensei, o drone vai dar uma merdinha. Dormimos no barco. Dia seguinte. De manhã. Cambota acordou como no dia seguinte? Não, eu acordei ok. Eu acordei ok, não estava mal. Aí, eu acordei melhorzinho, chegou Paulo. Só que a gente tomou uma outra decisão que foi, que o capitão, Mr. Captain Mundial, the best captain of the world, ele deu duas opções. A gente vai agora ou a gente vai à noite. E a gente tomou a decisão, falando, melhor ir à noite, porque a gente vai dormindo. Eu, naquele momento, já sabia que era errado. Porque eu pensei, eu não vou dormindo. Eu não vou dormir enquanto eu posso morrer. Eu não sou aquelas crianças do Titanic. Eu confesso que eu acreditei que fosse ser melhor. E aí entra um outro fator, que é durante o dia, já que vamos viajar à noite dormindo, durante o dia, toma-se uma cajibrina. Eu não bebo. Nem eu, na época. É, eu não bebo. Nem eu, na época. Nós dois sóbrios. Nós nos lascamos. Flávia estava loucaça. Você lembra que Flávia e Ilana ficavam dando... Você lembra que elas ficavam dando oi para o barco vizinho? Latina! Latina, friendly! Era Flávia, Ilana e Nathalie, bebaças, dando oi para o barco vizinho. Latina! E aí, jogava tchau. E latina... Tchau, Ilana. É, não, se... Tema, tema. E completamente louca. Tanto é que na tormenta, e já a gente vai chegar na tormenta, que vocês falaram no programa que o Fábio apagou. O Fábio apagou. Ele não viu nada. Tô via. Flávia também não. Flávia acordou lá. Quando a desgraceira começou a acontecer, quando a gente começou a tempestade, eu estava eu e Fábio na proa do barco, eu agarrado assim, olhando para o além, e Fábio sentado, bebaço, o barco... E Fábio vem puxar um assunto comigo de vida. Sabe, Paulo, não sei mais quanto tempo a gente tem na Record. Bum! Eu penso muito assim... Às vezes eu entrevistou fulano três vezes. Bum! E aí, eu penso muito na minha vida, sabe? Existencialmente. Bum! Aí teve uma hora que ele falou para mim, você não está escutando nada do que eu estou falando, né? Eu falei, não. Não estou ouvindo nada. Eu só estou pensando em sobreviver. Eu não estou escutando o teu problema, existencial. Estou... Nessa hora. Imediato. Ele saiu do porto, sei lá, uma hora. Ele era essa pessoa. Fábio, nessa calma. Fábio, nessa calma. A gente andou 50 minutos, uma hora, na tranquilidade, à noite. E aí começou a chover. A gente ainda estava acordado, quando começou a chover. Começou a bater um pouquinho. Chuva começou a molhar. Gente, as ondas começaram a entrar um pouquinho no barco. Aí, Nathalie falou, ah, vou dormir. Cambota já fodido. Falou, vou. Flávio, eu vou dormir. Eu já estive mais cedo. Fiquei com o Paulo conversando nesse barco aqui. Quando o Paulo fala para mim, ah, não estou prestando atenção mesmo. Eu falei, bom, quer saber? Eu vou, então, dormir. Desci para dormir no quarto. Que é um quarto de catamarã, que é pequenininho também. É, ele é pequenininho e baixinho. Isso. E ele fica... Isso bem que eu passei oito dias nele. É aquele que é o barco aqui, que tem aquelas duas... Os dois pés aqui. Então você dorme... Ele é aquela balsa. Aquilo ali é de atravessar o Rio Paraíba. Tranquilo. A gente dormia na... Aí a gente dormia... Mas, Fábio... Então, o que acontecia é que eu deitei na minha cama. A minha cama era a ponta da frente do barco. Era a proa. Então, ele fazia assim, ó. Então... Por isso que Nathalie estava muito assustada. Ela achava que o barco estava afundando. Cadê Nathalie? Cadê Nathalie? Nathalie está no casamento. Ah, mentira. Cadê Flávia? Cambota? Está no Brasil. Aliás, Minto, está vindo para aquela. Chega amanhã com meus... Só eu vinguei meu relacionamento aqui. É isso? Não. Encontro Flávia amanhã. Está vindo para cá. Aliás, deixa eu só fazer uma outra observação que vocês não lembram. Era meu aniversário. Era aniversário do meu bota! Verdade. Pior da minha vida. É só o pior da minha vida. É. O meu aniversário... E aí, vamos lá. O Fábio vai para a cabine dele e fala... Chega, Flávia. Porque eu já tinha ido mais cedo porque eu não estava. Legal. Estava passando malzinho. Mas não estava mal também. Estava só meio assim, desconfortável. Falei, vou me recolher ao aposento. Aí, deitei. E falei, melhor... Vou tentar dormir. Tomei um... Olha a minha magreza. Nossa, eu estava murcho, cara. Aí... Não é que eu estava magro. Eu estava vazio. Eu estava oco. Aí... E aí, eu fui para o quarto. E era meu aniversário. E eu pensei... Não, não. Depois, um dia... Ano que vem, a gente comemora. Aí, eu fui para o quarto. E falei com a Flávia. A Flávia, bebendo todas com vocês. Eu falei... Não, fica. Eu vou tentar dormir. Tomei um remédio para dormir. Inclusive. Ah, eu estava dizendo. É, eu tomei um remédio para apagar isso. Não. Isso é uma coisa importante. Alguém comentou lá no YouTube. Falou assim... Gente, é só tomar dramim. Meu amor, nós estávamos tomando dramim igual tic tac. A gente botava de 4, 5 na boca. É. Não, não. Para. Dramim, vonal, nós pedíamos assim. Eu botava de 4, 5 e não adiantava nada. Ah, e aí, quando o barco começou a balançar legal, a Flávia veio para o quarto. Só que ela já estava muito louca. Ela deu um tchau. Tirou a roupa. Latina! Latina! Tomou banho. Eu ainda pensei... Eu nem tinha muita força para falar. Hoje tem. Vamos passar esse aniversário em branco. Mas do jeito que ela veio, ela caiu na cama e dormiu. Apagou. Ela apagou. Ela vai acordar 10 horas depois lá em San Blas. Ela não viu a tempestade. Certo? Nesse tempo... E aí, agora eu vou contar a minha parte. Porque lembre-se que Paulo está lá fora segurando um máscara. Agarrada aqui, ó. Agarrada aqui, ó. Eu estou no quarto chacoalhando. Chorando, pedindo a Deus que... Pedindo a Deus que Ilana não morra na minha mão. Que é uma preocupação minha. Porque Ilana, ela tem família. Eu peguei ela lá do pai dela e falei para ela assim. Não, fica tranquilo. Vai comigo. Eu cuido. Ela morava com o pai ainda. E eu só pensando. Deus, não deixa essa mulher morrer na minha mão. Quando eu estava no barco, nessa hora que a Flávia chegou e dormiu, eu consegui cochilar e acordei. Uma hora depois, quando o barco já estava bem balançado, aí já estava mal. E nessa hora eu acordei e fiz... Preciso ir ao banheiro. Para quem não sabe, o banheiro do barco é desse tamanico. É. A ponto de você abrir a porta, você abre a porta na privada. Para você usar a privada, você tem que entrar e fechar a porta. Isso. E não deu muito tempo. Você já entrou vomitando no chão, porque o chão... No chão. Já é o chão também. Já é o chão. Já é o chão também. Banho e o chão da pia é da privada, não é o tempo. Eu pensei... Essa parte da higiene no mar, ela é bem complicada. Eu passei a ter um nojo daquela moana. Ninguém banha direito no mar. É um povo que banha na água do mar, sai todo melado e fala banhei. Achei a higiene do mar um pouco. Exatamente. Porque é um negócio de que a sereia é muito assim, mas ela é grudenta. Se você tem coisa com sereia, lembre-se que ela gruda. E aí eu entrei, já dei aquela lavada no banheiro de entrada, consegui entrar, estacionar de ré. Que eu entro e estaciono de ré. E aí eu viro o chapariz de mão dupla aqui, certo? É pra frente e pra trás aqui, que não tem mais medida. Eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. E outra coisa, não é que o barco parou pra eu fazer isso. Não é que o barco tá... Não. O pau tá torando o bicho do lado de fora, a ponto de eu ver. Tem uma janelinha no banheiro. E a janelinha tem água. Era pra ter ar. Era pra ter pra fora. Era pra janelinha... Era pra janelinha estar uns 3, 4 metros acima do mar. Acima do negócio. Mas ela tá no mar. Sem visagem. E o negócio aqui, cara... E aí eu fico exatamente duas horas. Duas horas sendo jogado, sentado na privada. Isso aqui, sou eu, certo? Duas horas assim, pra frente e pra trás. E aí eu parava um pouco e chorava. Aí eu fazia três coisas. Eu cagava, vomitava e chorava. Eu chorava bastante, assim. Me deu uma tristeza. Era meu aniversário. Ah, é que tem isso. O cambota tem umas depressões que pega ele, dá uma rasteira, derruba ele no chão. Cara, eu chorava muito, eu chorava muito. Eu amo isso, cara. E aí era pra frente. O tempo que algum das minhas vias interrompia o que tava fazendo, eu chorava. Aí eu parava, chorava um pouco e voltava. E aí mais... Mais vomitar. Tava horrível. O banheiro tava, assim, sendo cenário de terror. E a cada lavada que eu dava no banheiro, eu tentava dar uma limpada pro próprio chuveiro. Que é um chuveiro que você tira, né? E eu tentava dar uma arrumada, assim, porque tava muito ruim. E assim, isso duas horas. Isso foi a primeira vez que eu fui ao banheiro. Depois de duas horas, eu pensei, eu preciso sair daqui. Eu preciso voltar pro lugar. Porque eu pensei, Flávia deve estar preocupadíssima. Eu saio do banheiro. Volto pra cama. Eu tô só de cueca. Volto pra cama. A Flávia tá apagada. Ela não viu que eu tinha saído. Ela não viu que eu tinha saído. E você falou bastante da sua de cueca. Era um calor no quarto. Eu ia falar disso agora. Que é, você tinha duas opções. Você podia abrir a janelinha e entrar água e você morrer afogado. Ou fechado e você morrer cozido. Porque o barco que o Fábio tinha vendido pra gente. Que era um barco tango. Ele tinha ar-condicionado. Mas a bosta onde ele botou nós não tinha nada. Eu bateu na janelinha e eu deixei a minha aberta. E no meio, porque a água que entrava, obviamente, era das ondas que batiam no barco. E aí tava eu dormindo com o Nathalie. Daqui a pouco entra água pela janelinha de cima e molha. Metade da cama. Nathalie, estamos afundando. Aí eu falei, tá afundando nada. Dorme. Ela não tem como dormir. Tem como dormir, cara. Fechei a janelinha. Pontei uma toalha assim em cima. Porque agora a gente já tava suado de calor. Porque tinha um microventiladorzinho, né? Cara, a única maneira de você dormir com a possibilidade de morrer é tomando anestesia geral. É pra isso que serve a anestesia geral. É pra quando você tem a possibilidade de morrer e precisa dormir, eles te injetam o negócio. Porque não é natural do ser humano dormir enquanto pode morrer. Essa ida que eu dei ao banheiro, eu fiz três vezes. De duas horas cada uma. Lá na terceira vez, quando eu voltei pro quarto, Flávia viu que eu estava passando mal. E eu falei... E nesse momento, vai parecer muito exagero. E eu juro que não é. E na terceira vez que eu fui ao banheiro, eu pensei... Eu queria muito morrer. Tá mais fácil. Se eu morrer, eu corto um caminho. Porque estava... Morrer, você era uma palhação da nossa viagem. Mas eu pensei isso depois. Eu entendo totalmente esse pensamento do Cambodian. Eu entendo totalmente isso. Na hora, eu pensei assim... Se eu morrer... Eu juro que, cara, tudo isso passa na sua cabeça, cara. Porque eu estava muito próximo de morrer mesmo. Na minha cabeça. Eu estava muito próximo de morrer. Eu pensava algumas coisas práticas. Eu pensava assim... O Fábio tem contato. Ele consegue um avião pra levar meu corpo. Eu juro que eu pensava isso. Eu juro. Eu juro que você... Que a Flávia, não sei lá, no terceiro ou quarto dia... Que a Flávia subiu e falou... Falou com a reunião. É. É tipo... Ela subiu e falou... O Cambodian não acordou bem. Ele está se contorcendo na cama. Ele está tendo espasmos musculares. E o Cambodian estava na cama assim, ó. É. Era. Aí a gente foi ver. O Cambodian estava assim. Porque o Cambodian não bebia, não comia nada. Há três dias. Aí o Capitão assustou a gente também. A gente falou... Meu Deus. E agora? Aí o Capitão passou um fio. Um minuto. Um minuto. Antes de falar desse fio, a gente precisa contextualizar vocês de Paloma. A Capitã Beituda. Paloma. Paloma era foda. Paloma, ela era. A Capitã do Barco Tango, onde nós deveríamos estar. Ela era. Líder dos Capitães. Ela era foda. Ela conseguia tudo. Quando faltou água para nós, ela tinha uma máquina de água. Você entende essa mulher? De fazer água. Ela abre a bolsa. Ela tem batom, pinça e máquina de água. Ela emprestou para a gente uma máquina de água. Ela sobrevive no Mad Max. Ela conseguia transformar a água do mar em água potável. Ela conseguiu uma máquina de água para a gente. Ela tinha, assim, a pronta entrega. Ela conseguiu alimento para nós. E aí, quando... E aí, ela sempre provando que era melhor do que o nosso. Sempre, sempre, sempre. E o Barco Tango passava na nossa frente. E ele ia mais rápido. E a gente se lascando nas ondas e o Barco Tango passava parecendo Jesus por cima das águas. O Barco Tango e Paloma era, assim, um sonho de consumo. Eis que, quando o Cambodos estava morrendo, dando espasmos, estive liga para a Paloma. E Paloma tinha um negócio que é... Paloma tinha entradas ótimas. Porque ela parava o Barco Tango perto do nosso barco. Mas ela não vinha do barco dela. Senão ela matava o nosso. Que é pedra, matava o tesouro e ela ganha. Então, ela sempre vinha... Ela sempre vinha numa embarcação diferente. Um bote muito da hora, que parecia do Power Ranger. Ela vinha de jet ski. E aí, Steve ligou. Ligou para a Paloma e falou, socorro, Paloma. Eu tenho um tripulante morrendo aqui. Ele está com a... Ele está com a milhares, não sei o que ele tem. E aí, eis que eu vejo essa imagem. Que é longe, no mar, vem um jet ski. E mais uma vez, pela décima vez nessa viagem, eu vejo Paloma e seus seios fartos pulando nas ondas com uma enfermeira atrás. Paloma conseguiu uma enfermeira. Depois de ter conseguido alimento, depois de ter conseguido uma máquina de água, Paloma conseguiu, do nada, no Caribe, no deserto, uma enfermeira. Eu não sei se ela abriu uma ostra e achou lá dentro. Eu sei que Paloma trouxe para nós uma enfermeira. E eu entrei quando o Cambota estava sendo examinado pela enfermeira. E a imagem era exatamente essa aqui, ó. É a enfermeira, Paloma, Flávia, falando assim. Ele vai ficar ótimo. É exatamente o Tancredo. Vale dizer que ela me leva um desses... Como eu estava muito desidratado, ela levou tipo um soro para tomar. E ela cobrou tipo uns 100 dólares numa caixinha de soro. Tipo, o Nec, mas eu precisava, senão eu ia morrer. O soro é caro. E aí a gente tinha que dar o soro para o Cambota. Ela falou, olha, é grave mesmo. Ele tem que tomar, der um remédio a qualquer. Ele tem que se hidratar, ele tem que comer alguma coisa. Porque ele está tendo um... Os músculos dele estão falhando. Não, eu nem tinha músculo mais nessa época. Aí, quando... Acabou. E eu tive... E eu tive... Eu juro que eu não estou mentindo isso, Fábio. Eu juro, Paulo. Eu comecei a pensar. Como eu estava muito tempo dentro do quarto, não tinha o que fazer. Eu estava pensando de forma prática. Como deixar a minha morte menos trabalhosa. Que eu pensava. Ok, qual que é o problema da Flávia? Chegar com o meu corpo para a minha família. Nossa, muito tristinho. O problema do Fábio. Lidar com os fofoqueiros. Porque Léo Dias vai vir em cima do Fábio. Por que o Moreno Misterioso morreu no Panamá? O que você fez com ele? Fábio pode dar mata Moreno Misterioso. Mata Moreno Misterioso. Algum tipo de coisa ia acontecer. Então, a minha preocupação era como as coisas práticas iam acontecer. Eu juro que eu fiz isso. Eu anotei para a Flávia no meu celular todas as minhas senhas. E onde ela poderia fazer. Mesmo? Juro. Juro para você. Juro. Eu anotei senha. Eu fiz isso à noite. É o senha de banco. É senha de tudo. Juro que eu fiz isso. Para deixar pronto. Para não dar trabalho. Eu juro. Porque para mim era real. A ponto. Desculpa, Paulo. A ponto de eu ter papo com ela. Ela para com isso. Aliás, no meio da tormenta. A Flávia vira muito louca para mim. Fala assim. Ninguém nunca morreu de vômito. Eu pensei. Já morreu muita gente de vômito. Como é que você vira para mim e fala. Ninguém nunca morreu de vômito. Já morreu para caramba. Aí, eu estava certo de que isso ia acontecer. A ponto. Deu estar tão prático já com as coisas. Deu fazer uma listinha. Porque eu não tenho muita coisa. Para deixar para ninguém. Então, eu pensava. Playstation para o sobrinho. Fez o testamento. Eu fiz um pequeno testamento. Deixei cartinha. Que era para ver o que... Eu fiz essa mesma coisa. No auge da tempestade. Que eu entendi. Eu entendi que não adianta colher de salva-vidas. O mar. O mar. Ele não quer que você nade. O mar. Ele não quer que você se salve. Ele não quer que você sobrevive. O mar. Se você cai no mar. O mar vem. Com a própria mão de água dele. E ele te enforca. Ele vai te matar. Ele não quer que você sobreviva. Então, eu falei assim. Vai morrer eu e todo mundo aqui. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever mensagem para os meus amigos. Eu tenho até hoje o meu bloco de notas. Eu vou começar a soltar. Eu escrevi mensagens para os meus amigos. Mensagem para a minha mãe. Eu mandei mensagem. Eu deixei uma carta para todo mundo. Eu agradeço para os vinhos da banda. Eu falei que foi muito bom. Está tudo no meu bloco. Está tudo no meu bloco de notas. São todos os jacu que achavam que um barco ia afundar. Que jacu? Você estava nadando. Eu estava... O negócio. O negócio, cara. Eu não tinha o que fazer. Não pegava... Entendo? Não tinha internet. Não tinha nada. Eu li tudo que podia ler. Eu li a bula do remédio oito vezes. Não tinha mais o que fazer. Eu comecei a escrever carta para as pessoas. Eu pensei, é isso. Ixi, eu escrevi carta para gente que eu não conheço. Tipo, olha... Eu queria muito agradecer ao Hebert Viana pela inspiração que me deu o dia. Eu escrevia. Porque eu tinha certeza que uma hora ia acontecer. E eu juro que eu já estava tão preocupado com as questões práticas. E a gente não está comentando o negócio. Eu me dei o parabéns. Porque eu fiz de tudo para não arruinar a viagem de vocês. Mas você sabe que a gente não puxou esse assunto com você? No dia que você estava muito ruim, eu e Fábio tivemos essa conversa. Será que o Cambota quer ir embora? E eu falei, Fábio, ele quer. E se a gente perguntar, ele vai falar que quer. Então vamos fingir que a gente não está pensando isso. Para a gente continuar na viagem. Eu nunca ia falar. Ah. Eu nunca falaria isso. Você falaria. No dia do espasmo, você falaria. No dia do espasmo, eu nem conseguia falar. Aconteceu uma coisa que geralmente em qualquer viagem seria para se comemorar. Porque a gente falou assim, a gente vai ficar então cinco dias lá no ensamblaço. Aí quando chegou no dia 4, a gente pensando, ufa, amanhã a gente volta. O Cristi falou, não, não é amanhã não. A gente tem um dia a mais. E a gente disse, não. Aí todo mundo fez, não, não. Não era amanhã. E eu? Mais de um dia aqui. E todo mundo fez o dia, contou errados os dias. A gente tinha mais um dia de ensamblaço, que era ótimo. Mas odiou essa ideia. Ótimo pra quê? Todos os dias foram de tensão. Porque eu só pensava na volta. Então, lá a gente pegou tempestade, só na ida. Não pegamos mais chuva, tempestade. Pegamos um tempo que ficava nublado e abria sol, nublado. Lá choveu um tiquito. Não, mas muito pouquinho. Nós não pegamos um dia de sol só. Não, não pegamos. Engraçado que eu não sei dizer, porque eu tava dentro do quarto. Mas dentro do quarto o clima era só quente. Era quente e abafado. Qual é o clima de sambalço? Quente e abafado. De repente o Vale do Cambota saiu pro quinto quarto. Vamos pra uma ilha. Porque sambalço são várias ilhotazinhas pequenininhas, desabitadas. Que tem 20 metros quadrados. Então a gente falou, ah, de repente o Cambota pode ir pra uma ilha. Aproveitar. De repente ia ser gostosinho. E o Cambota ia. O Cambota ia, cara. Saía do quarto. Eu ia. Eu tenho foto minha caiacando com a Flávia aqui atrás. E eu tentei, cara. Eu tentei me divertir. Eu juro. Tanto é que uma das melhores fotos que a gente tem, somos nós três. Eu acho que você postou essa foto, né? Que a gente tá num tronco. E eu tô murcho. Nossa, eu tô muito a passa, assim. Que eu pareço... Você vê que eu tô enrugadinho, assim. E eu tô feliz. Porque eu pensava, caramba, a gente tem que aproveitar os últimos dias da vida. Eu tinha certeza que eram os últimos. Eu pensava, ah, vou dar um último sorriso. Não é bom estar com meus amigos. Posso chegar e dizer, não, aproveitei a vida. Foi bom enquanto durou. Latinas! As latinas, tudo se esbaldando. Eu praticamente... O tempo que eu conseguia, eu saía. E aí, eu queria muito chegar numa história que é maravilhosa. Nosso comandante capitão supremo, ele teve a brilhante ideia. Ele falou, nós vamos fazer um churrasco na ilha do indígena. Vocês contaram isso? Pera, primeiro, primeiramente, nós precisamos falar de uma coisa. Nós chegamos... Peraí, vai contando que eu tô ouvindo. Eu vou pegar água aqui. Eu preciso falar duas coisas. Eu preciso falar duas coisas. A primeira coisa é, não sai daí que no final dessa live, nós vamos revelar o preço dessa brincadeira. Pra você ter uma noção de quanto você precisa pra passar perrengue com o Fábio. A segunda coisa, aproveitando sua audiência, Fábio, esse é meu livro infantil. Olha aí! Que eu lanço na Bienal agora, dia 4. Que coisa mais linda! E já está em pré-venda em todo o Brasil. Se chama O Dia Que a Árvore do Meu Quintal Falou Comigo. Olha que mexanzeiro que eu tô falando. E também lindo, né? Quando você fazer mexan, tem show da banda, hein? Ele tem ilustrações lindíssimas dentro, é todo fofinho. Ai, que gracinha. Quando tem show da banda? Show da banda é dia 19 de julho. É uma quarta-feira, talvez. Terça-feira. 19 de julho, com certeza, no Teatro Claro, que é em Copacabana. Sabe aquele teatro? É ótimo, é lindo teatro. Lindo, lindo teatro. Teatro Claro de Copacabana. Vai ter Pedra Letícia lá, imperdível. E pra quem... A gente tá falando da viagem pra San Blas que a gente fez. E eu e o Paulo contamos no que história é essa. Poxa, Cambota está em Nova York e não pode estar presente. E também uma coisa... E o Cambota passou mal porque teve infecção intestinal. A gente não sabe até agora. O Paulo mostrou no livro dele. A gente não sabe até agora por que o Cambota comeu. Eu arriscaria de ser que já chegou. Meio mal, ele comeu alguma coisa no avião. Mas Cambota afirma que foi o abacaxi que ele comeu. Abacaxi. Esperando o Paulo Vieira voltar e chegar. E aí... Não tem nada a ver me botar nisso. Churrasco. Eu não lembro desse churrasco na ilha. Fala dele pra mim. Porque ele... Nós conhecemos o Nativo. Você vai falar quando a gente conheceu o Nativo? Fala. A gente chegou numa ilha. A gente chegou numa ilha. E tinha um homem lá. O Nativo. E aí o Nativo falou pra gente. Dono da ilha. Toma conta da ilha. Ele falou. Essa ilha aqui é minha. E é minha. Mas era um cara que morava numa ilha. Só um cara morava numa ilha sozinho. Ele falou. Eu e meus irmãos. A gente reveza. A cada seis meses. Um de nós vem morar aqui. A gente tem uma casa lá no meio da ilha. E esse aqui é o nosso posto de ficar aqui o dia inteirinho. Porque a gente tem medo de roubar. Eu pensei. Quem vai roubar uma ilha? Quem é que vai passar? Que assaltante que vai passar e levar esses três coqueiros que você tem? E era isso. A ilha é pequenininha. Tem uma casinha lá de palha e tal. Onde ele fica. E ele é sozinho. E realmente ele, pra ser o mandatário da ilha, ele é obrigado a ficar lá. Pelo menos uma pessoa toma conta. Aí esse era o nativo que tomava conta durante aqueles seis meses. E era isso. Era ele uma pequena ilha, pequenina ilha no meio. A ilha do nativo. Exato. Em quilômetro quadrado. Em quilômetro quadrado. E lá no meio tem a casinha dele de palha. Aí a gente perguntou pro nativo assim. O que você come aqui? A gente queria comer da tua comida. Aí ele falou assim. Eu como coco de inteirinha. Coco e pão de coco. Pão de coco. Aí nós trocamos comida. Beleza. E Steve. E Steve, o nosso maravilhoso capitão, teve a brilhante ideia. Vamos fazer um luau na ilha do nativo. Um luau. Ele tinha um ukulele. E aí Steve foi acender uma fogueira na ilha do nativo. Nós saímos da ilha e fomos tomar banho. Pra botar minha camisa aberta até o terceiro botão. Pra chegar pro luau. Eu lembro disso, gente. Que loucura. Sim. É o dia que eu tava melhor. É o dia que eu consegui sair, nadar. Pilotei o caiaque. E pensei. Beleza. Então vai ter luau. Seguinte. Aí no que a gente tá enxugando no barco. A cinco quilômetros da costa. A gente vê o fogo da fogueira. E a gente pensa assim. Uai, menino. Essa fogueira tá grande, não tá não? Menino. O luau só pra nós. O luau era só pra gente. Nem precisar de uma fogueira tão grande. A faísca da fogueira de Steve. Pegou na cabana do nativo. Não. Você não lembra disso? Acabou. O cara acabou. O nosso capitão... O nosso capitão botou fogo na cabana do nativo. Tu não lembra que a gente ainda teve que desembolsar mais não sei quantos dólares pra poder ajudar esse homem? Não lembro. Olha aí, ó. Olha lá. Meu Deus. Eu não lembro disso. Como é que eu não lembro disso? Alco. Pelo mesmo tempo, eu lembro da travessia. Isso aqui é a ilha do Natziquel. Aqui, ó. A gente falou, gente, essa cabana... Essa fogueira rendeu, né? E a cabana do nativo completamente... E aí lá vai nós. Quanto, pelo amor de Deus, desembolsar mais bola pra poder... Obviamente não era onde ele dormia. É uma cabana de apoio. Mas Steve, o nosso capitão maravilhoso, especialista, botou fogo na cabana do outro. A gente não teve luau. Não teve mesmo. Não tinha clima. Mas teve um... De onde a gente tava, do barco, teve um belíssimo espetáculo pirotécnico. Porque no... Da onde a gente tava, era lindo ver. Eu tô mentindo? Não, foi lindo. Porque é palha, então sobe aquelas faís com os negócios na escuridão. Lindo, né? Lindo. Mar, uma ilha e uma cabana pegando fogo. Maravilhoso. E um indígena, um nativo, desculpa. Desesperado e correndo. Mas tava fazendo parte da situação. E a gente compensou ele depois ainda bem. Mas foi bonito de ver. Não vou negar. Não, mas sério. Só pra não dar cancelamento, nós pagamos bem esse homem. Porque aquelas palhas lá não valiam os dinheiros que nós demos, não. Não, não. Ô, querido, ele cobrou 10 dólares num coco. Ele cobrou 10 dólares num coco. Claro, mas daí é a demanda, a oferta demanda ali a coisa. Agora, o que eu lembro é que acho que foi depois desse dia que Steve veio com a cara assustadíssima e falou, acabou a água. E aí a gente... Como assim? Como assim? Porque ele tinha dito que a água durava até seis meses. Seis meses. Só que Cambota e Flávia ficaram tomando banho sem parar. Eu quero dizer isso. Tem essa acusação em cima da minha amiga Flávia. De que ela lavou o cabelo. E veja você que desgraça de viagem onde uma mulher é condenada por ter lavado o cabelo. Veja que conforto. Veja que caribe. Mas todas as meninas lavaram seus cabelos? Não, e lâmina não, porque o cabelo dela tava podre no sétimo dia. Eu posso ter... Não, 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 não. Eu não vou falar o meu cabelo. Eu não vou falar o meu cabelo. Quando eu descobri que ela tava lavando o cabelo, eu fiquei e tal. Você não lembra? Eu faz troca, vamos fazer. Ilana chegou pra mim em tom de fofoca e falou, amor, você não sabe. Eu falei o quê, amor? Nathalie e Flávia tão lavando o cabelo. E aí eu lembro... Era esse o nível de discussão do nosso Big Brother. O Steve falou... O Steve não banhava no banheiro. O Steve lembra? O Steve não banhava na nossa frente. Você acabou o banheiro. É por isso que dura seis meses. Banhou. Lembra disso? É por isso. O banheiro era isso. Dura seis meses porque eles têm um esquema que eu nunca tinha visto. Ele toma banho no mar, aí o sal fica nele. Depois ele passa o espanador. Eu não tô mentindo. Mentir? Não, não é verdade. Eles não... Eles se varriam, né? Ele toma banho de mar e espera secar. Fica o sal e ele passa o espanador. Mas você sabe que eu ainda vou voltar em San Blas com o Steve. Adorei o Steve. Eu odiei ele. Bicho, vocês estão esquecendo que o Steve só tinha olhos para a Flávia. Vocês esqueceram disso também, né? O Steve queria muito o Flávia, é verdade. O Steve estava louco com a Flávia. Sei lá. Menos não estão mudando ela. Em cima do quarto, só para vocês entenderem, em cima da cama, do quartinho, tem uma clarabóia, uma janela, não sei. E você pode fechar isso aqui. E Flávia, muito bêbada no dia da tempestade, não fechou a clarabóia, claro, como veio ao mundo. E quando amanheceu o dia e eu já estava muito mal, Flávia estava esticada, pelada na cama. E esse negócio aqui está aberto. Eu não sei o que aconteceu com a vida de Steve, que o barco se resumia a esse pedaço para Steve. Ele não saía daqui, não. Tudo que ele tinha que fazer no barco era aqui em cima da gente, aqui, ó. Eu não sei, assim, mas que seja mental ou de fotos, Steve tem muita imagem de Flávia. Quando Steve anunciou que a água acabou, e a gente falou, bom, mas e agora? Tem que ter água para beber? Aí ele falou, assustadíssimo, e a gente parou o barco do lado de um outro barco e transferimos água de um barco para o outro. E Steve falou, agora a gente vai ter que dar uma racionada na água. Não, não dura seis meses. A gente não tinha mais gelo, então a gente começou a tomar só água quente, lembra? Não tinha gelo, gente. Não tem gelo, não tem gelo. Ah, eu quero... Ah, vamos para o Caribe, que nós vamos tomar um negocinho gelado. Não vai, não. Vai ficar quente. Não tinha o gelo e a água. Essa foi uma parte chata, realmente, que quebrou na maquininha de gelo. Uma quebrou, a outra fazia gelo. Dava para tomar a primeira rodada com gelo, a outra acabava. E aí começou a se aproximar do fim. A gente falou, vamos voltar, então amanhã a gente vai voltar. E todos eles, os Terroela, preocupadíssimos. Ah, a volta vai ser igual a vinda. Ah, vai ser um horror. E eu falo, e estive o tempo inteiro falando, gente, fiquem tranquilos. Não vai acontecer nada. A vida... Claro, porque é da mesma raça sua. Você tem que entender que vocês que são bem de vida, as coisas são acostumadas a dar certo para vocês. Eu sei que coisas dão errado. Para a gente que faz com esforço, as coisas dão errado. É isso. Nós não somos demais, não. Para quem o dinheiro faria a diferença, que é meu caso e do Paulo, tudo deu errado. Entendeu? Para quem esse valor influenciava no resto do ano, com absoluta certeza ia dar errado como deu. Entendeu? E aí foi muito tristinho porque... Fala, fala, fala. Não, eu estou falando porque depois, realmente, a volta foi bem mais tranquila. Não vou negar. Não choveu. Não choveu. Foi ok. Eu tomei remédio para dormir de novo. O mar, ele nunca é tranquilo, né? O mar é aquela pessoa que te trata muito mal, o dia que ela não te bate, você fala que ótimo, tá ótimo hoje. É isso. O mar é um... É assim... Ele é como aquele vendedor que odeia turista, sabe? O dia que você vai na loja dele, que ele não te maltrata, não te escurraça, você se dá por satisfeito. É mais ou menos isso. E foi realmente... Não é que a volta foi tranquila. Ela não foi doída igual a Ida. E como eu já não tinha... E como eu não tinha mais líquido para expelir, é porque eu estava vomitando em pó já, né? Que eu já estava... Isso sou eu, não. Ilana... Isso é Ilana, que levou a calda de sereia dela. Usei. Você usou a calda de sereia da Ilana. Eu me esforcei para me divertir. Eu me esforcei para me divertir. Qual que era o pensamento? Eu tenho fotos de sereia, vale dizer. A gente então ia voltar durante a noite, chegar às 5 da manhã... Olha lá, eu moro. A gente ia voltar durante a noite, chegar às 5 da manhã no porto, finalmente lá, em terra firme. Uma van ia estar nos esperando. Para pegar a estradinha. Para ir direto para o aeroporto. Chegar no aeroporto, às 7. Porque o nosso voo era às 10 da manhã. Como era pandemia, em meio começo de pandemia, ninguém sabia muito exatamente como fazer a teste. No Panamá, para vocês terem uma noção, não tinha teste rápido. E aí, eu pensei, porque eu já tinha visto... Olha lá. Olha o caiaque. Caraca, vocês têm muita coisa. Olha, eu me esforcei para me divertir, cara. O que eu pensei? Porque quando eu vim da Costa Rica, eu vi que dentro do aeroporto do Panamá tinha teste de Covid para fazer. Porque o resultado saia na hora, só dentro do aeroporto. Aí eu falei, perfeito. Para voltar ao Brasil, a gente precisa de teste. A gente chega no aeroporto às 7 da manhã, faz o check-in, faz o teste dentro do avião do aeroporto, vai dar negativo para todo mundo, a gente volta para o Brasil. Chegamos às 7 da manhã, agradecemos isso. Porque quando a gente chegou no Panamá, o Panamá estava aceitando o brasileiro. Era o começo da abertura. Isso. A gente já tinha tido o boom da Covid e os países estavam começando a abrir. Então, a gente chegou no Panamá, eles estavam aceitando o brasileiro e estava tudo bem. Só que a gente passou 10 dias sem saber do mundo. É, nós passamos isolados. Quando a gente voltou para a civilização, eles já não amavam mais os brasileiros. Não. E aí a gente foi fazer o check-in felizão, que maravilha, a mulher pegando o check-in. A gente meio passando, a própria companhia aérea não sabia exatamente como lidar. Cambota vem e fala, moça, não deixou a gente passar. Falei, como não deixou? Porque a gente não tem o teste de Covid. Aí eu falei, não, não, não. Mas a gente vai fazer o teste de Covid lá dentro. E aí, agora a gente sabe tudo isso. A gente não sabia. A mulher falou, não. Lá dentro só tem antígeno. Para voltar ao Brasil, precisa de um PCR. PCR. É aquele que sai na hora. O PCR é aquele que leva 48 horas. E a gente falou, não, mas aí o PCR não tem como ele fazer. Faz aqui o PCR? Ela falou, não. Vocês têm que ir para o hospital. Ela disse, não, ela não disse isso não. Ela falou assim, não. Vocês têm que perder o voo de vocês, pagar outra volta para não morar no Panamá. E pagar dois dias para o hotel até sair o resultado. Aí a gente falou, como assim não? A gente vai fazer o teste agora. Onde tem o teste? A mulher não sei. Não sabemos. Descemos todos nós seis correndo com mala. Porque a gente na nossa van ilusão achou que a gente ia fazer esse teste em algum lugar. Pegar o resultado, voltar e conseguir despachar tudo. Entramos numa van, pagamos 100 dólares para o rapaz levar a gente de van até um hospital. E aí no meio da Covid, era uma merda ir para o hospital. Porque as pessoas lá estavam com Covid. Ficamos numa... Estava cheio. Cheio. Ninguém entendia a gente. Fizemos o teste, o PCR. E aí a gente falou, quando que fica pronto? O cara falou, 48 horas. A gente falou, não. A gente precisa do resultado em meia hora. E o cara falou, é impossível. Não tem como sair em meia hora. Ele falou, o que eu posso tentar para vocês é 24 horas. Eu deixo anotado aqui, sai em 24 horas. Arrasado. Fudido. Cambota. Ainda mal. E a gente agora fizemos o teste. Voltamos para o porto. Tentamos ainda emarcar com o nosso... Só que a diferença é uma muito grande. É que Fábio olhava para nós e falava, poxa, vamos ter que ficar mais um dia. E eu falava, pelo amor de Deus, e como é que vai ser isso? Pensando no meu orçamento. E aí o Fábio falava, não, liga para o seu menino que resolve e pede para ele remarcar para amanhã. E eu pensava, eu não tenho um menino que resolve. Eu vou lá na decolar.com e eles não remarcam. Eles não remarcam. Mas eu sabe. Isso é passagem comprada com ponto. Passagem comprada com ponto não remarca, não. Você perde tudo, tem que comprar outra. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca contei. Quando o cara avisou que a gente teria que ficar no Panamá mais 24 horas, rolou um certo desespero entre todo mundo. Eu preciso voltar e tal. E eu dentro... Chamei a Flávia num canto e eu falei, eu estou achando incrível poder ir para um hotel. E antes de pegar o avião, eu só quero ficar deitado numa cama que não mexe. Eu queria deitar numa cama que não mexe e um chuveiro para eu tomar o banho que eu quisesse. Então estava todo mundo puto. Puto. Eu estava feliz demais. Porque eu estava em pé firme. Eu não estava puto. Eu estava preocupado com o meu orçamento. É, porque realmente a gente ia ter que... O que a gente acabou fazendo. Eu já tinha estourado o orçamento há muito. Eu ia embarcar só com o comprovante. Obviamente a gente falou, não precisa ter o resultado. Aí a gente ligou para o agente de viagem. Teve que remarcar o voo para o dia seguinte. Mas isso a gente deu sorte, como era a pandemia, a gente conseguiu remarcar esse voo de graça. Essa primeira remarca. A gente ganha, meu amor. Você conseguiu. Então, assim, a segunda que foi paga, lembra? Meu amor, eu remarquei tudo. Eu paguei tudo em remarcação. Tudo que tinha para pagar, eu paguei. Eu paguei absolutamente tudo. Eu paguei. E a gente teve que pegar o hotel, que era do lado do aeroporto, a um quilômetro do aeroporto. E aí pegamos três quartos. Fomos para lá destruídos, arrasados. Cambota, felicíssimo. E ficamos... Feliz, não está feliz. Uma hora, o Panamá estava fechado. Então a gente não podia sair do quarto do hotel. Só que você tinha bebida alcoólica. Oito da noite. Não tinha comida. Lembra? Mas eu amei o hotel. É o melhor hotel. Como eu amei aquele hotel, é incrível. E tem um negócio que... Eu lembro que a gente foi para a piscina. Vocês estavam chateadinhos. Eu pensei, gente, piscina. É uma coisa linda. A água de piscina é muito bom. Não balança tanto. E é uma delícia. Eu vou contar um negócio muito ridículo. O que eu vou contar. Mas eu lembro que... Não, estou mentindo isso. O meu desespero foi tão grande nessa viagem que quando a gente chegou em Guarulhos, a Flávia voltou para BH. Minha esposa mora em BH e eu moro em São Paulo. Então, só para vocês entenderem, a gente chegou em Guarulhos, ela foi para BH. O meu carro estava em Guarulhos. Eu peguei o meu carro e ainda tive que dirigir até a minha casa. Porque eu dividi em etapas a viagem. Eu pensava, tem o barco... Eu estava tão pilhado em voltar para casa que eu pensava, tem quatro etapas. O barco até o porto, a van, o avião e meu carro. Aí eu chego na minha casa e na minha cama. E demorou, né? Esse processo demorou. O barco é demorado, a van é demorada, ficamos no Panamá, o voo é demorado. O dia inteiro. E o voo para o outro dia. Não, isso é uma maravilha. Aí eu, na minha ilusão, achei que 24 horas... A gente fez o teste às oito da manhã, 24 horas depois, ou seja, oito da manhã do dia seguinte, a gente ia ter o resultado. Marcar nesse mesmo voo das dez da manhã com essa coisa. Remarcamos, eu e Paulo remarcamos para dez da manhã nosso voo. E Cambota e Flávio falaram, não, a gente vai remarcar para o das quatro da tarde. A gente vai ficar mais um pouquinho. É, aí... Maravilhoso, amanhã deu errado. Aí eu tive que pagar uma segunda remarcação. Lembra como é que foi? Aí a gente dormiu, acordamos o dia seguinte cedinho, Cambota e Flávio ficaram dormindo, porque o voo dele era às quatro da tarde. Eu e Paulo acordamos às seis da manhã, todo mundo cedo, fomos para o aeroporto, chegamos lá às sete da manhã, não podia embarcar, porque eu não tinha o comprovante. E eu ligando, hablando no espanhol. ¿Tenemos el resultado de la prueba? Não, não, não ai, não ai. Por favor, você foi... E aí ficamos oito da manhã conferindo, Paulo e Ilana, e Nathalie e eu com as malas, não conseguiam, e aí eu tive a ideia brilhante. Isso é maravilhoso. Eu falei, Paulo, eles só pegam o comprovante do Covid, aqui... Se você fizer o check-in... É mesmo, eu tinha esquecido disso. Se você fizer o check-in... Aí Fábio me falou o seguinte, se você não fizer o check-in aqui, se você for com o check-in de... de... online, eles não... Eles não vão... Eles não vão te barrar. Então faz o seguinte, Fábio, sabendo que meu dinheiro é menor que o dele, ele falou assim, deixa a sua mala, cambota, leva a sua mala, vai com a mochila de vocês, entra e... E... E tenta entrar nesse voo. Eu entrei. Entrar no voo. Na sala de embarque. Na segurança. Paulo e Ilana foram sem mala nenhuma pra embarcar. Entrei, meu amor. Mas aí que foi o erro, sabe por quê? Porque eles ficaram chamando meu nome e tal, como procurado internacional, nos megafones. Eu... 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 Como se meu nome não fosse meu. Eu... A Ilana tensa, achando que ia ser presa, igual eu fui na entrada. E aí, o que nós fizemos? Eu e Ilana ficamos presos. Não pegamos o voo. Ficamos presos lá até nove da noite. Porque... O que que aconteceu? O Paulo, como eles entraram, nesse momento, ele já... Quando você entra e passa da alfândega, o passaporte acarimbado, você sai do país. Então, o Paulo saiu do Panamá. Ele agora está no aeroporto. E aí, não deixaram o Paulo embarcar, porque ele não tinha o comprovante. Ele teria que voltar para o hotel. Só que para voltar... O Paulo também não podia voltar, porque para voltar, eu tinha que ter um teste de Covid que eu não tinha. Exatamente. A Ilana e o Paulo ficaram morando no aeroporto, enquanto eu e a Nathalie, com as malas, voltamos para o hotel, tentando resolver. E agora, tentando remarcar uma nova passagem para mim e para a Nathalie. E aí, aí o que aconteceu? Fábio e Nathalie remarcaram a passagem deles para o outro dia. Eu, o que a companhia aérea fez por mim foi remarcar a minha, que era 10 da manhã, para o mesmo dia de madrugada, meia-noite. A gente passou essa diária lá no aeroporto, igual o passageiro. E aí, a gente tinha sala VIP, porque sala VIP, nada, fudidos. E aí, o que aconteceu? O nosso teste de Covid não ia sair com 24 horas, porque o cara, como ele disse, eu não prometi, eu disse que ia tentar, eu falei, tudo é da mãe. Então, o que eu fiz? Eu apelei, eu apelei para a Chelle, que é minha amiga, que é minha assessora, que consegue tudo para mim. Se tem, a Chelle resolve tudo. A Chelle resolve tudo. Liguei para a Chelle em Brasil, falei, Chelle, pelo amor de Deus, eu preciso que esse teste de Covid saia. Ela falou, não, amigo, eu vou resolver isso daí. E Chelle resolve tudo. Chelle ligou no negócio da Covid e falou que era minha mãe. Por favor, eu já estou muito preocupada comigo. Isso é uma pela de uma pobre mamacita. E chorou. E falou que era minha mãe. E falou que eu tinha sopro no coração. E ela falou que eu estava passando hambre. Ela falou, miro, eu tenho hambre. Miro, eu tenho muita hambre no aeroporto. Eu sei que Chelle, a partir do momento que eu pedi esse favor para a Chelle, a Chelle, com duas horas, resolveu o meu teste. Estava no e-mail e eu consegui embarcar depois de um dia, meu amor. E aí a gente conseguiu receber o teste e cada um foi recebendo solto. Chegou o meu. Chegou o do Paulo. Aí ficou faltando dois. Ficou faltando, acho que era o do Paulo e a da Flávia. E agora, aí aconteceu uma coisa interessante aqui. Então eu, Cambota, Nathalie e Flávia, que estávamos no hotel esperando, liberou. Então vamos todos no voo das quatro da tarde. Só que liberou o teste às duas da tarde. A gente estava às duas lá, quatro ao voo. A gente falou, dá tempo. Fizemos check-in online. Falamos, gente, então vamos correr para o aeroporto. Encontrar Paulo lá, inclusive. Pegamos a van, lembra disso, Cambota? Aí pegamos a van, que saía do hotel e ia para o aeroporto. A van, o hotel do aeroporto era um quilômetro, era muito pertinho, dá para ver. Muito perto. E aí, vamos pegar a van? Vamos. Estamos esperando, só que aí já era duas e quarenta. Está apertado o tempo. E aí, o tempo apertado, cadê a van? Chega a van, não chega, não chega, não chega, não chega, chega o cara com a van. Graças a Deus. O cara, não, a van está quebrada, temos que ir na outra. Aí eles esperam o tempo, paga, pega a outra van, vem com a van toda fodida, bota a gente dentro, sem ar condicionado, a gente nunca... Nada, acabou. E aí o cara sai com a van, a gente agora já faltando uma hora e quinze para o voo, fodeu, a gente tem que despachar a mala, não vai dar, talvez a gente perca o voo que a gente conseguiu remarcar. Quando a gente está indo, o cara para num posto de gasolina, o posto acabou. A gente, não, não pode, eu falei bicho. Não, eu juro, tadinho, o motorista só queria abastecer, eu falei, amigo, deixa eu te explicar uma história, a gente estava vindo para o Panamá, o passaporte do Paulo estava atrasado. A gente, uma hora e meia, a gente contou em um minuto, o cara. Eu falei, pelo amor de Deus, você não vai abastecer essa caralha. Entendeu? Não tem menor condição. Tem abastecer. Eu ponho um abacaxi, cara. Ele não abasteceu, e ele falou assim, vamos na sorte que vai dar. E aí a gente foi com a van, com a gasolina. E ele contou com a, cara, entre estabelecendo a ordem de todas as coisas que a gente estava tendo, sorte era a última. E ele contou com ela. Ele contou com aquilo que a gente menos estava usando. A gente foi na van, todo mundo mudo, tenso. Porque se a van, por acaso parasse, por falta de combustível, aí é que fodeu mesmo. E a gente foi indo, 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 e o cara apavorado, o cara merrou, todo dia, quando chegou no aeroporto, a gente pegou, saímos correndo, o cara ferrado, porque ele ia perder. A gente conseguiu despachar a mala. Entramos desesperado no aeroporto. Pegamos o Covid, mostrando que o pessoal ainda não queria muito aceitar. Quando a diretora, a gente não conseguiu nem encontrar o Paulo, porque na verdade, cada um ia para um canto. Eu ia para o Rio com a Nathalie, Cambota ia para São Paulo, Flávia ia para Minas, e eu ia para a Casa do Caralho, que é onde eu moro até hoje, desde que essa viagem me desfruturou o meu armamento. O Paulo foi no voo muito mais tarde, ainda ficou lá, dormindo no chão do aeroporto. Eles dormiram como mendigos mesmo, como sem teto. Dormiram no chão do aeroporto. A gente conseguiu embarcar cada um no seu voo. A Ilana fudeu a coluna nessa época, nunca mais curou. Juro por Deus. Até hoje, ela tem problema dessa dormida no aeroporto. Agora, quem sabe muito, quem deu a dica para nós certinho foi aquela velha que estava voltando de San Blas, lembra dela? Que falou assim, vocês estão indo para San Blas? E aí, acabei de voltar de lá. E ela deu de presente para nós, vocês lembram? Maconha e Dorflex? Não, não, não. Quem deu foi um cara. Foi um cara. Fã do... Isso é fã do Fábio, eu acho, que passou pelo barco, virou e falou assim, vou deixar para vocês um sedativo. Vocês vão precisar. Vocês vão precisar. O barco era tão inocente. Eu nunca vi um barco, não tem a menor lógica. O barco era tão inocente que ninguém se ligou que era maconha. O pessoal falou, ai, é importante. A gente falou, meu Deus, é verdade. Mas a gente chegou a falar assim, não, mas nós não queremos isso, nós não somos disso. Leva. Não, não. E ninguém se ligou que era maconha. Não. Porque a gente achou que era remédio. Aliás, ele falou que era remédio para dor. Não foi? Ele não falou sedativo, ele falou remédio... Ó, aqui tem um analgésico, é a palavra que ele usou. Aqui tem um analgésico. E deixou em cima do negócio lá. E deu uma... ó, fez assim, um analgésico. E a gente pensou no barco. E a gente pensou... Nossa, que cara legal que deixou um Doril. Para a gente, deixou um Doril. Mas o cara já tinha voltado desse rolê. Ele sabia o que era o alto mar. É claro. E aí, cada um voltou para o seu lugar. Deu certo. Funcionou. Uma viagem que todos vocês odiaram. Eu amei. Recomendo a todos, São Blas. Especialmente, se estiver aberta. A parte... É, eu vou estar aqui. É, eu vou estar aqui. Isso é lindo lá. É lindo. Deixa eu só te explicar. Mas a gente enfrentou problemas como passaporte vencido, tempestade, infecção intestinal, incêndio, falta... E aí, de repente... Exato. E eu vou... Você está encerrando a live, eu vou ter que falar quanto que nós gastamos. Você quer dar... Deixa eu só... Eu prometi... Eu prometi para 8 mil pessoas que eu ia falar o valor dessa roubada. Lembrando que o dólar é 4 reais, não está, Vânio? Não lembro. 4 e 20. É. E vale dizer, deixa eu só, antes do Paulo também dizer o valor e encerrar tudo, muitas vezes, a gente tem que aprender. E eu estou mais do que provado que eu não aprendi. Há um mês, mais? Dois meses, né? Fábio me chama para ir ver baleia com ele. e eu falei, vamos. E você vai? Você vai? Eu vou também. Eu vou também. Outra viagem. Nós vamos, não. Tamarampra, abrólhos, ver as baleias do baixo que estão... A gente também vai. Eu já paguei, Paulo Guilherme. Está faltando o Cambota pagar. Eu já paguei. É de novo esse rolê. Eu já paguei lá. Eu só não... Eu expliquei para o Fábio. Eu só não paguei porque o pessoal do Comedy Central estava marcando essa data para a gravação da culpa do Cabral. Se eles... Se essa data não for confirmada, eu vou. É isso. Eu estou pelo seu ok porque eu já convidei também a Mia que já topou. Não estou. E ela está esperando a sua confirmação para confirmar dela que eu boto. Claramente. Claro. Eu tenho que ver mesmo, cara. Pelo amor de Deus. A gente só aqui em terras brasileiras. em abróleos, em agosto. No final de agosto a gente vai. Aliás, é um passeio. Isso. Dá, deixa. Fala para todo mundo. Vai lotar. Vou lá. Vou cagar e vomitar em português. É isso que eu vou fazer lá. Paulo Vieira, quer lembrar a todos quanto foi isso? Nem eu lembro. Pô, antes de qualquer coisa, cubra o meu livro em todas as plataformas. Vê para as suas crianças. Vocês vão adorar. Antes de qualquer coisa, Histórias do Pochá, meu show novo de stand-up que está de sexta a domingo no Teatro Casa Grande aqui no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão vendendo pelo E20. Já está com um mês esgotado. Arrota essa bacaba. Já está com um mês esgotado. Vamos lá assistir. Aliás, tem hoje, já já estou indo para lá fazer a peça. Lembrando que, antes do Paulo revelar o valor, o valor inclui hospedagem, porque a gente ficava no barco. É claro, isso não é hospedagem, você morar onde você vai. Inclui bebidas alcoólicas, inclui café da noite, foça e janta, inclui o valor do Steve, que comanda o barco. O capitão, né? Comandante, o almirante. Esses traslados todos, os passeios por todas as ilhas, durante uma semana. Isso é importante lembrar, que é uma semana, tudo incluso, a gente não precisa gastar um centavo. o valor com passagem... Não, sem passagem, fazer só o do barco. Não, eu vou falar... Não, eu vou falar o valor com passagem, sem remarcações. Isso individual ou você, Ilana? Eu e Ilana. Você e Ilana, mais o barco para os dois. Tá. R$ 25 mil. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pera aí. Tem mais, não é que é bom. Tem mais. É muito mais. É muito mais. Pera aí, não, não era muito mais. Não. Eu lembro que eu paguei 10 contos de passagem e acho que foi uns 15 mil barco. Isso. Exatamente. Era isso. Era 15 mil barco? Lógico que é caro, mas você tem que pensar que é para duas pessoas ir de volta, para duas pessoas hotel, para duas pessoas... Ar-condicionado, bebida gelada. É, muita coisa. Muita coisa. O Neymar ia passar lá. Eu achei que deixou o Bivete. Você joga para o dólar, já vira aí, ó, quase 4 mil dólares. 4 mil, 5 mil dólares. É isso. É, mas era... Era, vale muito a pena. Eu indico muito. Mas não vá, não simplesmente vá para o Panamá, vá com o Fábio. Mas vá com o Força. Olha que beleza. É o meu slogan. É. Minha gente, também falar com vocês. Eu estava morrendo de saudade. Também, eu estou com tanta saudade. Deixa eu falar. Fábio, às vezes eu mando mensagem para ele falando que eu estou com saudade do Fábio. O Fábio prova disso. Do nada. Eu falo, cara, eu morro de saudade às vezes. Como o padre está no Rio, eu estou em São Paulo, a gente recebeu pouco. O Paulo, eu queria deixar muito claro para o Brasil inteiro. Cada dia eu faço um esforço e tento muito para gostar menos do Paulo. Porque é muito difícil amar o Paulo. É muito difícil amar o Paulo. Você manda mensagem, ele não te responde. Amar o Paulo dói. Dói? Não dói, Fábio? É muito tristinho amar. Porque você ama sozinho. Você ama sozinho. Não é verdade. Porque ele te larga, ele te deixa... Ele não te liga, ele não te responde. Ele se responde um mês depois. Eu tenho problemas psicológicos. A minha cabeça, ela não é tratada. Eu tenho coisa. A minha cabeça, ela fica... Eu não consigo. Eu não posso responder. Tem coisa. Mas todos os dias. Eu faço todos os dias um exercício. O meu psiquiatra me ensinou. Ele é um exercício de descolar do amor do Paulo. Eu falo assim, você nunca mais vai amar o Paulo. Eu te amo e amo, Flávia. Dá um beijo nela, nos meninos, por favor. E eu também. Dá um beijo na Ilana também. Dá um beijo na Thalí, viu? Você está sabendo da renovação de votos do Fábio? Não, não me chamou. Ele está esperando a miar canção. Vai te chamar, nós vamos beber todas. Ele vai te chamar. Um beijo, Flávia. Eu amo vocês. Volta logo, Cambota. A gente quer vocês. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.